Montan-bike no elevador nunca é fácil. Hoje é dia de Montan-bike na Fazenda Taboquinha e vamos apresentar pra vocês esse lugar que a gente vai muito lá pedalar. Vocês já viram vários vídeos que todos os vlogs que a gente fez de Montan-bike até hoje, tirando o Brasil Ride, foram lá. Rapaz, cada dia eu tô acordando com a cara mais amassada. Apresentar os principais locais, será uma fazenda muito grande, eles cobram pra gente pedalar lá, que eu acho justo. E eles cobram 10 reais nos finais de semana e feriados. Durante a semana é liberado, vamos tentar mostrar pra vocês aí as principais descidas, as principais subidas, os desafiozinhos que tem lá. A gente consegue fazer 30km de trilha facilmente lá dentro e se quiser dá pra fazer bem mais, mas o percurso normal é mais ou menos esse. Beleza? Então segue aí. Fazendo uma critiquinha rápida aqui, hoje tá tendo uma prova, não sei se é triado, uma corrida ali no Largo Sul. E geralmente eles fecham a terceira ponte, que é uma das únicas conexões que tem da Asa Sul pro Largo Sul, os bairros aqui de Brasil. Volta e meia, tem alguma competição lá, eles fecham, aí você tem que dar uma volta gigante pra conseguir pro Largo Sul. A sugestão, pô massa, tem que ter prova de triatlon mesmo, quanto mais melhor, se tiver todo final de semana eu vou achar ótimo. Só que quando tiver, botem uma placa aqui na L4 Sul, que é um dos únicos acessos pra lá. Ó, terceira ponte tá fechada, entrem na segunda ponte. Só pra facilitar a vida de quem tá querendo ir pra lá, acho que não é trabalho demais e vai melhorar bastante. Beleza? Então o pessoal aí que organiza essas provas, fica a dica pra vocês não gerarem raiva com relação à prova de vocês. A taboquinha fica na região do Alto Plano Leste, que fica na parte superior ao Largo Sul, aquele bairro que eu tava falando, que teve dificuldade pra chegar aqui. Aqui atrás, logo atrás dessa árvore, fica a vendinha do seu Nonato, que é onde geralmente o pessoal para pra se encontrar pro pedal. O seu Nonato é gente boa, ele só não gosta que os ciclistas parem ali em frente à vendinha dele, então o pessoal para aqui pela rua. Aproveitar que tamo aqui mesmo, testar a nova sapatilha da Specialized. Comprei uns taquinhos novos aqui, pra colocar. Oi! Vem me ajudar no meu bike fit aqui, ó. Vou falar aqui pertinho pra captar legal. Duas coisas interessantes. O cara do compressor tá ajudando, é do site concorrente. Uma curiosidade, a minha corrente, do Eagle, a gente tinha dúvida quanto à durabilidade, etc. A minha corrente já tinha 400km antes do ride. Aí fizemos o ride, e aí eu falei pro Gabriel, que é o mecânico que mexe na minha bicicleta, e falei, ó, dá uma olhada porque ela deve tá gasto. Ele botou o medidor de corrente, ele nem entra ainda, ou seja, a corrente tá zerada. Ele fica me zoando, fala que eu nem fiz o ride ainda. Tá impressionante a durabilidade dessa corrente nova do Eagle. E eu vou mostrar pra vocês aqui um outro teste que a gente tá fazendo. A galera pediu, perguntou lá. Se liga. Por quê? Tá pegando aí a travinha? Espera aí. Opa, com a figura. Isso. Olha, atenção, atenção. Ó, 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 ó. Ó. A gente vai testar essa trava aqui, e aí eu falo pra vocês. Beleza? Só mostrar que a regulagem da volta tá ligeiramente lenta, mas vamos ver se isso melhora. Quer ver? Trava lá. Trava e destrava. Ó, a ida foi, agora volta. Ó, tá vendo que ela tá... Mas, vejamos. Vejamos. Essa volta lenta, o Gabriel falou, ó, tentei, 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 não consegui. Teoricamente, ela tem que descer três estágios e aí você aperta, ela sobe um, aperta, ela sobe dois. Não tá rolando isso. Depois eu vou levar num outro mecânico pro cara ver se ele, se tá tudo certinho aqui. Mas, em princípio, já temos um primeiro feedback negativo. Curte, galera. Aí, ó, os acompanhantes do TV Pra Quem Pedala dando alô aqui pra gente. E aí, pessoal? Muito bem. Quem quiser mandar recado pra esposa, aproveita, fala. Aí, ó, moleque, tá vendo? Eu tô pedalando de verdade. Tá vendo? Meio caô, não. Ele tá aqui mesmo. Tô me lascando aqui. É. Melhor do que tá no bar, tá vendo? Podia tá bebendo. Podia tá acordando agora. Valeu, galera? Atrofilemos os outros na... Aqui, ó. Esse aqui é o mercado do seu Nonato. Tá rolando o sertanejão aqui, mas vocês estão me ouvindo, né? Aqui que é o ponto de encontro que o pessoal... Esses carros tudo aí é tudo ciclista. Parado aqui. Então o pessoal encontra aqui pra poder sair. Primeiro feedback da trava de suspensão. Suspensão? Trava. Espera aí que agora a gente vai soltar. Se liga, se liga, se liga. Ah, que bosta. Mesma merda. Então, pessoal, começando aqui a trilha. Essa é a primeira entrada à esquerda, depois ali da vendinha do Nonato. E esse pedaço aqui da Taboquinha ainda não é exatamente dentro da fazenda Taboquinha. O capacete tá torto. Mas é uma trilha de estradão que são oito quilômetros. Quatro quilômetros descendo e quatro quilômetros subindo. E geralmente o pessoal começa aqui pra aquecer e tal. É uma trilha legal, não é muito técnica. Ela é só estradão mesmo. Chega no Rio, você anda um pouquinho pelo Rio. E depois sobe pra ir pra Taboquinha mesmo. Então, acompanha aí pelas imagens on board. Tchau, 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 tchau. Finalizamos a descida. Como eu falei pra vocês, a gente chega nessa parte aqui que tem o riozinho. E aí foram quatro quilômetros de descida. Agora tem quatro quilômetros de subida. Vou botar as perninhas pra esquentar. Bom, o percurso que a gente tava acostumado a fazer... Cerca. Vamos por outro ali. Foi um desviozinho rápido de dez metros. E aqui já começamos a subida, propriamente dita. Quatro quilômetros depois, terminou a subida. Aí daqui, a gente pega um pedaço de estradão até entrar na Taboquinha mesmo. Fala, turma. Estamos saindo da bundinha, entrando naquela aqui, a fazenda Taboquinha, onde estão a maioria das trilhas. E a gente vai começar por uma descidinha famosa, chamada descida das abelhas. que é a relativamente mais técnica que tem aqui, né? Pra descer. Ela tem uns dropzinhos e tal. Ela é um pouco mais inclinada, algumas valas. Então, geralmente, ela é o começo e é uma das mais divertidas e técnicas aqui da fazenda. Tchau. 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 Aí galera, esse lugar aqui, meio esquisito, é o que eles chamam de drop das abelhas. Tá até o pessoal descendo ali, ó, tchan, que ela tem um dropzinho aqui embaixo, que é um dos lugares mais, digamos assim, encrencas da descida. Olha lá, olha lá, olha o drop, olha o drop, aê, desceu, pronto. Nada fantasmagórico, mas dá pra divertir. Aê, opa, segura! E tem essa alternativa ali também, que o formiga tá descendo, que é um pouco mais técnico, que é a descida reta sem passar pelo drop. Olha quem! Aê, formigueto! Coramamba! Coramamba! Volta pra cá, mamas! E aqui é o finalzinho das abelhas, onde está o Olhoa parado ali, aqui ó, esse no meio do mato é o Olhoa, e aqui finaliza, aqui tem esse riozinho, e agora a gente vai pegar a subida do sal, é uma subida de um quilômetro mais ou menos bem inclinada, e também essa aqui é uma das descidas mais difíceis e legais, e essa é uma das subidas mais difíceis, só nem tão legais assim. Aí pessoal, esse morro aí na frente é a subida do sal. Aqui o finalzinho da subida, o negócio que eu acho legal aqui é que a gente está muito perto da cidade, mas, você vê, você não vê a cidade em lugar nenhum, começa a 10km da cidade, mas mesmo assim, você está em um lugar bastante isolado e tal, aqui é um lugar muito constrível. bom, saindo do sal, tem mais um estradão curtinho, e aí a gente vai pegar o downhill do açude, bom, primeiro tem a porteira ali que a gente paga o troco para entrar, e aí tem o downhill do açude, que eu acho que é o mais legal daqui, né maminha? aqui é o que faz pra galera, bota a fitinha na bike, tem desconto, todo mundo para aqui, aí acerta aqui e depois segue pedalando pela fazenda. estamos tendo problemas operacionais aqui, eu vou mostrar para vocês a carteirinha do Pra Quem Pedala, a original e a genérica, segura aqui a viticleta, peraí, peraí, essa é a original, macho pra caralho, e, atenção, peraí que eu estou com a câmera, atenção, 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 olha que coisa linda, aí... e aí e aí aqui no final do açude, tem o desafio técnico, que é uma subidinha bem encascalhada, bora formiga! eu não zerei, mas formigão e maminha! Ae Danilo, sem quebrar corrente Danilo o formigão engastalhou aqui, maminha, foi, todo mundo foi o formigão caiu de novo, o fraco E chegando na estrada que vai para a sede da fazenda mesmo, essa daqui ó, que tá atrás a gente, inclusive é um caminho para carro, e ali na frente chegaram na sede, aí lá tem lugar para comer, acho que vocês já viram a gente comendo coxinha lá e tal, e é um ponto de apoio para quem quiser comer alguma coisa, aceita cartão e tal, então é uma estrutura legal, e tem a ponte do Rio que cai também, que o Maminha já deu o seu tempo, depois a gente faz um vídeo só ensinando como escorregar lá. Bom pessoal, então aqui é a estrutura da sede da fazenda, aqui que a gente come as coxinhas, lá no fundo, e aqui tem toda a estrutura de turismo rural e tal, aqui tem piscina, Maminha tava fazendo uma lista aqui de todas as atividades, sauna, campinho de peteca, ginásio poliesportivo, curling, autoblox, balonismo, fang jump, asa delta, rodeio, vaquejada e tem golzinho também. Porra da bola das horas vagas. Aí depois da sede da fazenda tem esse singlezinho treco que a gente acabou de passar, e aqui tem um desafiozinho técnico, que o pessoal tá subindo nessa parede aqui, que é uma subida meio de pedra e tal, e a galera fica brincando aqui de ver quem consegue zerar. Olha lá, mais um. Opa, olha lá, tá indo. Então, aqui tem vários lugarzinhos assim bons pra você treinar umas técnicas e tal, que é divertido. Olha lá, Maminha. Bora, Maminha! Vai, Maminha, também! Opa! Por questões de tempo a gente vai encurtar um pouco. Tem uma subida por ali, que a gente chama de up hill do arame, que aí você sobe e depois você faz o down hill do hill completo. Aqui a gente vai pegar metade do down hill do hill, mas teve duas correntes quebradas hoje, demorou um pouco. Então a gente vai passar aqui reto primeiro e já embora, senão vai enrolar demais. Música Aqui é o drop do hill, que a gente chama. Maminhas vai tentar fazer a sua performance. Tentar descer pelo lado. Cuidado aí. Pessoal tá andando. E aqui é um lugar no final down hill do hill. O hill fica lá embaixo. E é um pouquinho... Perigoso, digamos assim. Eu ultimamente tenho tentado aqui não, porque o drop tá bem alto e eu não tenho mais meu canote retrátil. Então... Mamas? Abriu! Abriu. Espera aí que a galera tá indo. Olha lá. Tá passável? Olha pessoal, aqui é o hill e aqui já começa a subida pra começar a voltar pra casa. Vai lá Danilão. Aí passa um pedacinho de água ali. Aí aqui é praticamente só a subida até terminar o pedal. Música Pessoal, finalizando a trilha aqui. Essa daí é a rampa cascalhada que a gente chama. Essa da frente da subidinha. Que é a última dificuldade. Depois é só estradão e asfalto até voltar pro carro. Mamas, como é que tá? Que boa! Os Eggbeater estão funcionando. Só pra esclarecer, esse é o primeiro pedal de Maminha desde o Brasil Ride. Desde o Brasil Ride. O pulmão aqui não tá funcionando, a perna também não, mas o Eggbeater tá aqui zerado. Vou desligar que eu tenho que trocar demais. Música Como eu falei pra vocês, passou a cascalhada e aí acaba os lugares de fazer força. Aí é só ir pelo estradão pra casa. É uns 3km de estradão, mais ou menos. Nada muito. E o que mais que eu ia falar? Bom, já na noite tem o Walking Dead. Era só isso mesmo. Música Então é isso pessoal. Finalizando aqui mais um pedal. Taboquinha é nossa. Peraí que tá escuro pra garar. Tem uma sujeira na tela. Taboquinha é o lugar que a gente mais treina. Cala a boca. É o lugar que a gente mais treina aqui em Brasília, justamente por essa variedade de terrenos e lugares técnicos e estradões e tal. Então é uma trilha bem variada. Você consegue? Quer ver? Hoje foram... Eu ia informar pra vocês, mas o meu Strava deu merda. Tá marcando aqui só 15km. Mas esse percurso geralmente ele dá quase uns 30km. Então... É uma trilha bastante travada, então não flui muito. Então pra você fazer esses 30km demora um pouco. Não é um pedal muito rápido. Mas ele é bem técnico, ele é bem variado. E assim, fica muito perto da cidade. Então pra gente vir, é muito tranquilo. Justamente por isso, assim. Porque às vezes até durante a semana, se você vier bem cedinho, você consegue fazer uma hora e meia de trilha e voltar pra casa. Vale a pena. Porque é um lugar realmente muito bom de se pedalar. Beleza? Depois, então, amanhã eu faço pra vocês um reviewzinho rápido da sapatilha que eu experimentei hoje pela primeira vez. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse formato de apresentação. A gente tá pensando inclusive... Ver se vocês dão a opinião de vocês aqui nos comentários e tal. Curtir, se inscrever, vá. Porque tem várias trilhas aqui por Brasília. E a gente tá pensando em fazer essa forma de apresentação das trilhas. Primeiro aqui em Brasília, pra ficar mais fácil, lógico. E depois, se a gente tiver a oportunidade de viajar pra outros lugares, ir conhecendo outros lugares e ir apresentando as trilhas também dessa mesma forma. Bom, como vocês viram, meu track log deu pau. Mas eu vou pegar o arquivo do Maminha, que ele fez junto comigo, e vou deixar disponível pra vocês baixarem, pra quem quiser vir aqui conhecer. Beleza? Bom pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Eu sei que eu fico repetindo isso o tempo todo. Mas, até amanhã. E a gente se vê. Tchau, tchau.